Tivemos a oportunidade de falar seja na quinta-feira com o secretário-geral da NATO, seja na sexta-feira com o meu colega da Ucrânia sobre essa questão e Portugal está aberto a essa possibilidade. Portanto, nós temos pilotos e formadores muito bons e estão disponíveis para trabalhar com colegas de outros países, Dinamarca, Holanda ou outros países que têm também F-16 para dar formação a pilotos ucranianos. Neste momento essa questão não está em cima da mesa, como se sabe Portugal não tem um número ilimitado de aviões, temos aqueles que precisamos para cumprir as nossas obrigações nacionais e as nossas obrigações também no seio da NATO e, portanto, essa questão para já não se coloca e nem nos foi pedido pela Ucrânia. Mas para que é que estão a treinar pilotos se não sabem se vão enviar os caças? Bom, a expectativa é que não sejam caças nossos, não é? Naturalmente que a formação de pilotos permite antever a possibilidade de fornecimento de F-16 à Ucrânia. Mas não de Portugal? Portugal não tem essa expectativa? Portugal não tem, neste momento, isto é uma matéria que terá de ser discutida de forma mais aprofundada com o seu primeiro-ministro, com a minha colega, a Ministra da Defesa Nacional, mas, neste momento, não está em cima da mesa a doação de F-16 para a Ucrânia. E em relação à logística, que como chegamos a dizer pesada para pilotar estes aviões, Portugal tem alguma disposição? Mecânicos, peças, o que for? Sim, quer dizer, neste momento estamos abertos a ouvir aquilo que são os pedidos da parte ucraniana. Os ucranianos pediram-nos que efetivamente considerássemos a formação, manifestámos essa disposição. Depois, em relação a outras matérias, a logística ou a manutenção, logo se vê, dependendo daquilo que for necessário.